Sindicatos de professores se dividem sobre a greve nas instituições federais. Um sindicato aceita o acordo com o governo e encerra a greve. E outro sindicato decide manter a paralisação nas universidades. Aluno do primeiro período de comunicação organizacional na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Fernando já sente os efeitos da greve que dura mais de 40 dias. Os projetos semestrais, trabalhos semestrais, as provas já são todas adiadas. Então, acaba sendo uma certa frustração, principalmente para quem está muito animado com o curso também. A greve das universidades e dos colégios federais começou no dia 15 de abril. Os professores querem reajuste salarial ainda em 2024, além de recomposição orçamentária para as instituições. Do outro lado, o governo sugeriu aumento que varia de 13% a 31% até 2026, mas só a partir do ano que vem. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, em quatro anos o reajuste chegaria a 21,5%. A proposta do Executivo foi aceita pela Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior. Já o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior negou o acordo. E a paralisação segue por tempo indeterminado nas universidades. O governo informa que marcou uma nova reunião para a próxima segunda-feira, dia 3 de junho. Desde março, os técnicos administrativos também estão em greve. A categoria defende recomposição salarial de pouco mais de 30% em três parcelas. Mas o pedido não foi aceito pelo governo. O governo tem que sinalizar que está querendo de fato melhorar a nossa carreira e repor os nossos salários que estão defasados. E a gente tem que sinalizar que a gente está disposto a uma negociação. Mas uma negociação é avançar dos dois lados. Até agora, não avançou. Então, se o governo quiser impor quando acaba a nossa greve, isso não vai acontecer. Sim.